Olá, meu nome é Ariel Geel e tenho 10 anos e estudo na escola Melvin Jones. E hoje eu venho aqui falar sobre a minha experiência no Peteca. Mas antes eu quero parabenizar o doutor Antônio por estar à frente desse projeto que é o Peteca. E com ele, com o doutor Antônio, com o Peteca, todos aqui estão lutando com o trabalho infantil. Eu creio que se Deus quiser, um dia o trabalho infantil será eliminado do Brasil. Então, eu vou falar agora sobre as vezes que eu participei em duas lives em 2020. Então, a primeira vez foi em junho e eu li o livro Pronto ou Não, Lavo Eu, cuja autoria é de Ana Luiz do Calixto. E para quem não leu, eu recomendo também a ler para quem quer aprofundar e conhecer mais sobre o trabalho infantil. Também parabenizo a Ana Luiz por este livro, que é um livro bem interessante, bem legal e aprendemos muita coisa sobre o trabalho infantil. E eu não tinha muito conhecimento sobre o trabalho infantil e nem escutava muito falar sobre esse assunto. E com esse livro, eu me aprofundei e aprendi mais, tive mais conhecimento sobre o trabalho infantil. A segunda vez foi em dezembro, na live especial de Natal. E eu li o livro O Pote Vazio, de Demi. E eu aprendi muito sobre a verdade, em que não importa as consequências, não importa a forma de estarmos enfrentando o medo, mas nós sempre devemos falar a verdade, porque a verdade nos levará a um caminho melhor. E aprendemos muita coisa. É um livro repleto de lições. Recomendo a todos a lerem esse livro, porque são livros muito bons. Então é isso que eu queria falar, sobre a minha experiência no Patec. Foi uma experiência incrível e que eu gostei muito de ler os livros, aprender lendo, aprender com as lições que o livro nos trazem para as nossas vidas. Então é isso. Tchau!